O estande da Rede de Proteção da Mulher foi montado no Arraiana, que acontece no estádio Jonas Duarte. O espaço funcionará durante todo o evento, ou seja, até a próxima segunda-feira, 31 de julho. A Rede de Proteção à Mulher é formada por vários órgãos, como por exemplo, Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, Polícia Civil por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Centro de Referência da Mulher, Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, Ministério Público e Prefeitura de Anápolis, através da Secretaria Municipal de Integração. A primeira-dama do município e deputada estadual, Vivian Aves, destaca a importância do estande durante o Arraiana. Arraiana é o maior evento solidário do estado de Goiás e o maior evento da cidade de Anápolis, comemorando o aniversário da cidade e trazendo para cá esse estande da Rede de Proteção da Mulher para orientar e esclarecer as mulheres. Que elas têm uma rede fortalecida na nossa cidade, órgãos e entidades que protegem ela. A falta de informação e o medo de estar sozinha são as principais causas para que as mulheres não busquem ajuda. Isso não é correto. A orientação certa é sempre procurar a rede de proteção à mulher. Uma outra porta de entrada para receber as denúncias é a Procuradoria Especial da Mulher, que é um órgão da Câmara Municipal de Anápolis. A presidente da Procuradoria é a vereadora Cleide Hilario, do Republicanos. O papel da Procuradoria é acolher mulheres que são vítimas de violência. Muitas vezes a mulher é vítima de violência, não sabe aonde buscar, ou tem vergonha de ir até uma delegacia, tem vergonha de estar ligando aí para a Patrulha Maria da Penha, ou não sabe e fica perdida. E nós aqui na Câmara Municipal temos esse espaço aqui que é para acolher essas mulheres. Depois do atendimento inicial, a mulher em situação de vulnerabilidade ou vítima de violência é encaminhada para outros setores, como por exemplo, do atendimento jurídico. A maior demanda que a mulher procura é a medida protetiva para se afastar do agressor e também a questão na área cível. A mulher procura o divórcio, porque ela não quer continuar com o agressor. Ela procura alimentos, regulamentação de visitas. As vítimas chegam aqui alegando diversos tipos de violência, não somente a física, mas a psicológica ou socioeconômica. O papel das pessoas que atuam na rede de proteção é importante para acolher essas mulheres. Nós recebemos, damos o primeiro atendimento, acolhemos, né, para a gente fazer uma anamnese, para a gente perpetuar a situação emocional dessa mulher. E você também que conhece alguma mulher que está passando por isso, nós pedimos que vocês liguem até a Câmara Municipal, vem até a Procuradoria da Mulher para a gente poder dar esse acolhimento para vocês.